Música Os vereadores de Campinas aprovaram em segunda análise, na noite desta quarta-feira, o projeto de lei que cria o Refis 2017, Programa de Regularização Fiscal de Campinas. A Prefeitura já promoveu outros dois programas de incentivo à regularização fiscal, o primeiro em 2009, quando firmou cerca de 27 mil acordos, e mais de 50 mil acordos no segundo, em 2011. O Refis 2017 prevê descontos por tempo determinado a quem tiver débitos com o município até a data da publicação da lei. Os abatimentos vão até 80% nas multas e 60% nos juros para pagamentos à vista, e descontos de 50% nas multas e 30% nos juros para pagamentos que podem ser divididos em até 61 parcelas. Antes da votação, vereadores usaram o microfone e debateram questões envolvendo o projeto. Mariana Conte questionou o fato dos descontos tornarem os juros sobre as dívidas mais baixos do que os cobrados por diversos bancos e da repetição praticamente anual de programas do gênero. Na verdade, se cria um processo que é para presentear os devedores. Eu mencionei aqui na minha outra intervenção que se, a partir da lógica pragmática do mercado, se eu tenho dinheiro, se a pessoa tem um dinheiro, ela opta por não pagar as dívidas que ela tem com a prefeitura, ela opta por não pagar, investe no mercado financeiro e especula em cima do ato de não pagar uma dívida que ela tem, já aguardando um novo refis. Luiz Cirilo destacou que não há renúncia fiscal no refis e que o objetivo do programa é outro. Esse projeto de lei, ele não é um projeto nominal, é inominado, não é para pessoas determinadas ou pessoas jurídicas. Esse projeto prestigia fazer com que um cidadão ou uma empresa inadimplente se torne adimplente. É meritório só sob esse ponto de vista. Da mesma opinião é o vereador Luiz Rossini. Na ponta do lápis, vereadora, acho que nenhuma aplicação daria essa vantagem. E só para finalizar, rapidão, eu acho que hoje as pessoas que não estão pagando impostos, não é porque não querem, é porque não tem condição. É uma forma de tentar facilitar e permitir que ela se torne adimplente. De acordo com o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o objetivo da Prefeitura é acelerar e recuperar a arrecadação de recursos. A administração espera arrecadar até pelo menos 100 milhões de uma dívida que hoje chega a quase 3 bilhões. Com isso, a Câmara contribui para ajudar a Prefeitura e a administração municipal a ter a sua arrecadação melhor, já que nos últimos meses, nos últimos anos, a arrecadação vem caindo.